Eu sou a Bruna e você está no salato de frutas! Hoje a gente veio viver uma experiência diferente aqui em São Paulo. Sim, estamos na capital paulista, não é uma viagem. A gente veio conhecer o iFly, esse lugar aqui que é uma escola de paraquedismo indoor aqui em São Paulo. Quer saber como é pular de paraquedas? Aqui você vai descobrir, você quer treinar o seu pulo de paraquedas, o salto de paraquedas? É aqui que você treina também. Gente, esse lugar é um lugar muito diferente, vai acontecer muita coisa nesse vídeo. E já fica nesse vídeo porque tem cupom de desconto para quem falar que assistiu aqui no nosso canal e vir aqui no iFly para fazer o seu salto também. E antes disso, já se inscreve, deixa o seu like aqui no canal. Você está perdendo as nossas dicas se você ainda não é inscrito. A gente tem muita dica de viagem pelo mundo e aqui para São Paulo também. Então, bora lá para a gente começar essa aventura. Música 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 Gente, como vocês puderam ver, o lugar aqui é enorme, é muito grande. A gente não achou que fosse tão grande assim. Esse tubo aqui já é enorme por si só, nas filmagens ele parecia bem menor. Mas basicamente, como eu falei para vocês, aqui é uma escola de voos de paraquedas indoor. O que significa? Que você vai simular o salto de paraquedas, a queda de quando você pula do avião. Só que com toda a segurança de estar indoor, né? Esse tubo de vento que está aqui atrás de mim, ele tem duas turbinas de avião. É de um avião de médio corte, mais ou menos 500 cavalos cada uma das turbinas. Que ficam empurrando o ar e sugando, eu não sei exatamente a atmosfera ali do ar. Enfim, não sei os termos técnicos, mas é um vento muito forte. Que pode chegar, sei lá, acho que 300 km por hora, ela falou para a gente. E é muito forte mesmo. E você vem aqui para fazer isso. No caso agora, a gente tem paraquedistas profissionais, atletas, que estão ali treinando, praticando. É o lugar em que os paraquedistas vêm para fazer o treino do salto de paraquedas. E é uma coisa que eu já falei, eu sempre me questionei como que eles treinavam paraquedas. Porque você pula lá do avião, não tem muito ou vai ou vai, né? Não tem muita opção. Aqui não, aqui você consegue errar, você consegue treinar manobras. Existe um esporte que é o voo de paraquedas indoor. E que as pessoas treinam nesses espaços em que, enfim, tem esses tubos de ar para fazer esse tipo de treino mesmo. E a iFly, aqui onde a gente está, eles têm uma unidade no Brasil aqui em São Paulo e outra em Brasília. Mas eles têm mais de 80 túneis espalhados pelo mundo. Tem em Paris, tem no Oriente Médio, tem em vários outros países. E você pode praticar, fazer a prática do voo de paraquedas indoor, do voador de voos de paraquedas indoor em qualquer um desses lugares. A gente vai mostrar tudo para vocês do nosso voo, porque a gente veio aqui para voar. Mas antes eu acho importante eu dizer algumas coisas para vocês, tá? Tem uma pequena restrição de idade. Você só pode voar se você tiver entre 3 e 103 anos. Então, caso você não se enquadre em alguma dessas idades, você não pode voar. É bem restrito. Mas tem algumas questões de saúde sérias que você precisa levar em consideração. Se você tiver problemas cardíacos, se você tiver algum tipo de deslocamento no ombro, principalmente. Eles pegam muito nessa questão do ombro, de machucar, porque é uma atividade de impacto. O vento, ele é realmente muito forte. São quase 300km por hora de vento. É muito, muito forte. Então, você precisa levar em consideração. Se você tiver algum probleminha de dor no ombro, deslocamento, tiver tido alguma fratura. É importante você ligar, informar eles, tirar todas as suas dúvidas antes de você fazer a compra. Então, só para vocês entenderem, para explicar para vocês como funciona. Você vai ter que acessar o site, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, para fazer a reserva do seu horário. Aqui só funciona com o horário marcado. Você até pode tentar chegar aqui e querer voar, mas dificilmente vai ter horário, porque eles estão sempre cheios. Então, você acessa o site, que está aqui na descrição, e coloca o nosso código de desconto, que a gente vai deixar aqui na descrição também, para você ter desconto na reserva do seu voo. Isso só inscrito só de fruta sem direito ainda. Então, já aproveitem o desconto que a gente está oferecendo para vocês, para vocês virem conhecer. Depois que você fizer a reserva lá no site, você precisa vir no dia que você reservou, com uma hora de antecedência do seu voo. Então, se você reservou para as 11h30, por exemplo, você tem que estar aqui às 10h30, para poder fazer toda a preparação para o voo. Porque não é só chegar e entrar no tubo, gente. Parece fácil, mas não é. Quando você chega aqui, você é direcionado para a sala de treinamento, onde eles vão dar uma aula completa de tudo que você precisa saber ali dentro do túnel, uma pequena aula de salto de paraquedas mesmo. Então, eles vão ensinar todos os sinais que o instrutor vai fazer, porque dentro do túnel é muito barulho, você não vai precisar ouvir nada. Então, não tem como se comunicar sem ser por sinais. Ele ficou assim, para você, durante o voo. Então, lá dentro dessa sala de treinamento, eles vão passar os vídeos explicando como são os sinais, qual é a posição de voo, como você faz para esticar a perna, dobra o braço, o que você precisa fazer ali dentro do túnel. Depois disso, você segue para a sala de equipagem, onde você vai colocar todo o equipamento, não precisa se preocupar com nada, eles têm tudo aqui. Você coloca tampão de ouvido, toca, capacete, uma cartão, coloca tudo e você está pronto para voar. Aí que o negócio começa, entendeu? Você entra no túnel, o instrutor vai te colocar para dentro do túnel e vai estar ali o tempo todo com você. E aí, a partir disso, é só se soltar, é só se jogar. Se jogar não, é porque você já está voando. Mas é só você aproveitar, porque a sensação é muito, muito gostosa. Além de toda essa questão do voo, aqui também tem um salão de festas para você fazer aniversário. Então, se você quiser juntar a galera e fazer aniversário, acontece muito evento corporativo aqui também. Aqui tem também um bar para você poder pegar uns snacks, pegar bebida, drinks, essas coisas, se você quiser, enquanto você espera pelo seu voo ou depois. E tem também uma lojinha para você poder levar as souvenirs e lembrancinhas dessa sua experiência diferente e incrível aqui na iFly. Então, você ainda pode aproveitar todas as outras coisas que tem para fazer aqui. E eu estou falando isso porque vocês estão assistindo esse vídeo, a gente já voou. A gente já sabe como é. E a gente vai mostrar agora para vocês o nosso voo. Então, acompanhe aqui nesse vídeo. Vou dar uma assa isso aqui, deixa bem fininho. E vou dar um vídeo. Vamos lá. Todo descabelado. Muito, muito legal. Diferente pra caramba. Eu acho que eu dei uma leve babadinha ali. Tá todo marcado. Não, gente, juro, é surreal. E realmente, é muita força. O ovo pega muito, muito, muito. O ovo pega muito, muito. O ovo pega muito, muito. O ovo pega muito, muito. Se inscreva no canal. 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 E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de viver essa experiência com a gente. E é isso. Se inscreve, deixa o like e bora pro próximo vídeo.